Rapaziada, hoje vamos dar um rolê com o Fiesta, hoje vamos na loja nova, mano, na Autogiro Motor Race, né, vai pro Fiesta. Estacionou o bagulho em cima da areia, vai cruzar toda a areia no freitinho. Ô, louco, coisão, né, lavou aí pra quem viu, quem assistiu o último vídeo aí do Fiesta, a gente levou ele no lavar rápido, mano. E lavou, e colocou até umas calatinhas novas aí, ó, filézinho do boi, mano. E nós saímos hoje pra fazer até compra o bagulho. Até compra, e nós vai pegar ali um... Vai pegar a pista, Guelho? Vamos pegar a pista ali, mas não vai ser um top speed, a gente vai ver até quanto tempo consegue andar ali sem forçar. A missão de hoje é só ir e voltar, sem treinar. É, e vamos, 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 bora pro VJ. Corre já tá na pilota ali, rapaziada, vou entrar, ó, as rodinhas do trem como ficou, ó. O negócio ficou top, ficou lindo. Pô, abre a porta pra mim aí, mano. É, 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 a porta só tá abrindo por dentro, ó, tá com os bancos e tudo, rapaziada, olha isso, ó. Os bancos, minha bolsa ali, tudo bonitinho. Ó, cauzão aqui, já no trem, ó. Vai que eu não tenho que ligar o manuel aqui, ó. Ó, ligou aqui. Ai, agora, e agora dá pra pra cinto, viu? Dá pra pra cinto, viu, rapaziada, olha aí, ó. Ligou o trem aqui, ó, o volantinho de kart. Ó. Ó, o volantinho da tremendeira da ventinho. Tem um camisão aqui, ó, na boleia. E agora vai lá pra outro giro motorhace. Até pegou uns gons ali pra fazer um portão lá pra outra loja, mano. E aí vai ter que soldar uns bagulho no portão ali, rapaziada, ó. Ó, aqui vai, fi, ó. Motorzão de twister. Será que tá 3.20 por hora? Não vai funcionar aqui, rapaziada, ó. Vou pra vocês verem aqui, ó. Quer ver, ó? Pera aí, deixa eu procurar aqui o GPS aqui, ó. GPS, ó. Opa, já tá funcionando aqui já, ó. Aí, ó. Tem na cidade, ó. 50 por hora, doido, ó. Filha do voo, hein. As portas. As portas, tem que arrumar as coisas do lado da porta depois, mas... Tá filézinho, mano, ó. Olha aí. O painel do piloto aqui, rapaz. E assim vai, ó. Assim vai, ó. Olha o quebra-mola, olha o quebra-mola. Ó, fi, ó. Filé do voo, rapaziada. Rapaz, ele nem sabe se tá dando falta esse motor ou não, Camila. Vai que marcha, cara. Rapaz, gosta que... Se quebrar, ele vai mais forte. Xiii, mole, ele não vai frear não, Camila. Vai sim, né? Manda freia de novo. Vai aqui, aqui. Tá, vem aqui. Aqui não dá pra frear em cima não, quando você freia, viu? Tá sim, tá sim. Deixa eu frear ali em cima desse carro aqui, que você vai ver só. Rapaz. Ah, esse negócio tá cheirando gostoso, mano, ó. É, esse negócio tá cheirando gostoso, o carro, mano. Eu ouvi que tá cheirando gostoso mesmo. É, a chama aqui, ó. Nossa. Tá quanto por hora, hein? 51 por hora. 53. Pô, tá subindo aqui, viu? Ah, subindo. Aí, rapaz. Tá subindo a subidona, ó. Não parece, né? Mas tá subindo. Cê tá doido. Ihuuu. Tava pegando rodovia agora, hein? Tô metendo marcha. Tô metendo marcha a rodovia, rapaziada, ó. Cê tá doido. Olha aqui, ó. Cadê que eu irá fazer essa curva, rapaz? 70 por hora já o trem, bicho. Olha aqui. Cuidado. Cuidado. Nossa, só o trânsito que tá ali. Cê é louco. Fria. Foi 80 por hora, já deu, bicho. Mano, com a lá pistão do bagulho, mano. Só quero ver. Já tira pra pau. Ela tá em quinta, né, mano? Tô em quinta já. Não, mas o câmbio da moto tá em quinta. Então não vai dar muita velocidade. É. Porque a marcha da moto tá em quinta, rapaziada. Vamos dar uma banguela pra dar uma descansada. É, vamos dar uma descansada na banguela aqui. Que o foco de hoje não é top speed. A moto ainda não tá... 100 por hora já deu, né? É, praticamente 100 por hora, mano. O carro não tá ainda preparado pra dar top speed, né, mano? A gente tem que mexer ainda, fazer alguns trampos. Pô a marcha aqui na mão, ó. Pô a marcha na mão aqui, aí sim. E tamo aqui na rodovia, doido, ó. Aí. E aqui assim vai, fi. 30 km por litro. Quero ver quem carro faz 30 km por litro, doido. Não faz. Nada faz 30 km por litro. Aqui nós faz 30 km por litro, ó. Oitentinha, que é o... Mano, nós estamos andando até acima do... A velocidade da pista, mano, ó. Olha aí, rapaziada. De reta agora, fi, ó. De reta, ó. Aí, ó. Vai dar 100 por hora. Vai dar 100 por hora. 100 por hora, moleque. Você tem banho, bagulho andando. Filé do bom, rapaziada. Isso aí, ó. Motorzão, fi, tá que me lembro. Ô, freio aí, que eu e. Suave. Rapaz, do céu. Os caras freiam ali, mano. O caminhão não vai entrar, fi. Maluco. 100 por hora já deu, doido. 100 por hora já deu. Ô, câmbio. Câmbio homem. Ihuu. Tamo chegando já na autogiro, rapaziada. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando na autogiro, hein. Autogiro, motor race. Inauguração prevista pra daqui uns 20 dias, hein, rapaziada. Mas ainda eu vou passar a data aí pra quem quiser vir na inauguração. Frechou? Tamo chegando lá. Eu vou filmar lá pra vocês verem. Tamo chegando na motor race. Não, tem água aqui, rapaz. Eu trouxe os filtros? É, eu acho que é pra ter, né, esse cara? Vamos ver se as calasca... Tá aí, ó. Tá aberto aí, ó. Aí, rapaziada. Outro gírio motor race aí, ó. Olha lá, moleque. Nós chegamos no modelo, fi, ó. Ihuuu. Chegamos na bagaça, fi, ó. Ah, moleque. Outro gírio motor race, rapaziada, ó. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando aí o trem. Ih, nós chegamos de falar um fiestão lá, ó. Eita, fi, essa. Eita, minha. Chegou até contra pneu, doido, bagulho, mano. Ihuuu. Você tá doido. Chegamos, rapaziada. Chegamos aqui. Nossa senhora. Olha a mânica, rapaziada. Olha a mânica, ó. A mânica agora ficou bonita, hein, mano. Olha aí. O carrinho tá bonito, hein, mano. Ela tá top, hein. Você é louco. Só tem que dar um jeito nesse capu aqui, mano. Ó, vamos ver se tá tudo inteiro aqui. É, as fumacinhas saem de vez em quando aqui, mano. É normal mesmo. Pera aí. Ah, essa fumaça que esquenta, né, mano. Ele tá cheio de óleo o motor, né, ó. Tá do fileca, velho? Tu sobre os controles? Não, vai saber. Por que tá saindo um monte de fumaça assim dele? Tá sujo, né, mano, de óleo, né, mano. Parece que é. Olha aí, rapaziada, a fumaça que sai do motor. E o tanque, tem combustível ainda aí? Rapaz, só que esse tanquinho aqui, desde o primeiro vídeo que a gente fez, tá andando até hoje, mano, o bagulho aí. E o escapamento aqui, ó, será que esquenta aqui? Ah, esquenta muito não, mano. Não esquenta muito não, Cauê. Não, o óleo tá circulando. Da ó, tá circulando o óleo. Não, já tinha fundido já, tanto de piscina andou agora, mano. O filhão, mano. O filhão é, rapaziada. Saiu um pouquinho de óleo. Lembra pra nós ir pra todo lugar, mas depois ainda vai ajeitar esse motor, vai mexer nele. É fácil pra tirar ele daí, Cauê? É, só isso. É fácil, né? Vou mostrar a loja pra vocês aqui, rapaziada, ó. Olha aqui o bagulho aí. Tudo filmado, tudo um espelho. Não dá pra, não dá pra ver nada lá pra dentro, mano. Olha aqui. Ó. Cê tá doido. Vou mostrar aqui, ó. A loja. E aí, quem quer andar de Fiesta aqui? Aí, rapaziada, ó. E aí, quem quer andar de Fiesta? Acabou de andar de Fiesta ali. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver como tá o trem aqui. Olha o estoque aí, ó. E aí, mano? Acabou de chegar de Fiesta ali. Ô, fi, o bagulho veio andando. Falou, vamos gravar um vídeo lá na outra loja. Ela andando de Fiesta na outra loja, ó. Cê tá montando as batilhas do estoque ali, rapaziada. A loja lá tá quase pronta já, hein, mano. Vamos subir lá em cima, lá. Ó, escadona aqui. Cê tá dando um trato aqui, ó. Um bagulho. Cê tá doido. Olha aí, ó. A nossa sala ali, ó. Aí, rapaziada, o espaço aqui. Como tá ficando, ó. E aqui, a parte de cima é a parte da preparação aqui, ó. E aí? E aí, mano? Tá bom ou não? Manda dar um salve aí que a gente tá dando rolê de Fiesta hoje. Acabou de chegar de Fiesta. Ó, desce ali pra você dar um rolêzinho de Fiesta. Aí, rapaziada. Cê tá aqui, ó. Tem até ar-condicionado aqui agora? Rapaz, o negócio tá chique, meu. Rapaz, aqui, rapaziada. Vou acender a luz aqui pra vocês, ó. Aí, acender a luz aqui, ó. E aqui vai ser a parte da oficina de preparação, rapaziada. Ó, tem o arzão aqui. Então, os mecânicos vão trabalhar no ar aqui, hein. Rapaz, arzão de 24 mil aqui, filho. Cê tá doido. Ô, Evo, e vem aí. Cento e quantos por lá deu pra ele? Cento e sete, ó. Cento e sete deu, mas... De boa, de reta, sem forçar, filho. Sem forçar, rapaziada. Olha lá, ó. Olha lá o Fiesta lá. Deixa eu mostrar o Fiesta lá pra vocês daqui, ó. Puxa, tá fechado isso aqui? Ah, abriu, abriu, abriu. Olha lá o trem lá, ó. Rapaz, 30 quilômetros com litro. Que carro faz 30 quilômetros com litro? É só o nosso Fiesta mesmo, rapaziada. Só o Fiesta mesmo. Hã? Não, ele não vende por nada. Esse daqui é que... Rapaz, vai economir aqui isso? Não quero mais nada, filho. Eu tô tranquilo. Oito litros de combustível, nós já andou já uns... Uns 15 dias já, né? Faz 15 dias. Faz 15 dias. Você tá doido. Partiu embora, rapaziada. Já fizemos os trampos. Opa. Não tem uma carona pro Rafa, na outra loja. Aí, rapaziada, a loja tá ali. Os caras estão montando as prateleiras ali, ó. Partiu, moleque doido. Calou. Uhul. Olha lá a cara dele. É, rapaziada. Partidinha tá... Partida... Stop? Como que é o nome da partida aí mesmo? Start, stop. Start, stop. Start, stop. E aí, vai ou não vai, bagulho? Não vai. Ah, ah. Vou calçar, não tem freio, viu, Cauê? Ó o Pobbs aí, amigo. Meu Deus do céu. Não tem freio não, ô, Cauê. Tá fora, mano. Esse cara é louco, mano. Esses caras... Vamos aqui na outra loja, autogiro, rapaziada. Vamos na outra loja ali, ó. Eita gota serena. Esses caras da outra loja, que eu tô olhando, pelo menos, que caralho, que é isso, mano? É uma pincada, mano. Rapaz. Olha, rapaziada, é o Fiesta, moleque. Vou ver se ela vai achar do Fiesta aqui. Olha lá. Vai, vai, vai segurando, ô, cusão. Você é louco, moleque. Olha aí, olha aí. Vamos lá. Olha aí, deixa eu passar pra frente aí. E aí, Dani, gostou? E aí, gostou do bagulho? Aí você tá muito rápido. Aí, gostou do Fiesta? Ah, moleque, aqui, ó. Fih, é que era o 15, Fih, que era o 17. Aí, ó. Gostou do bagulho? Vai que vai, Fih. Olha o escapamento do bagulho. Aí, ó. Olha o outro, tá lá dentro. Aí, olha lá o carro rodando. Olha o carro rodando lá, olha lá o carro rodando. Cê viu? Tem start-stop. Seu jeta tem start-stop? Aqui tem, Fih. Aqui tem start-stop. Aqui é igual a aeronave, Fih. Ô, Fih, aqui é igual a aeronave, doido. Isso aí, vamos embora agora. Partiu. Tem terra dentro de tudo, Fih, ó. Olha o balão de ré, ó. Vai, Fih. Na boa câmera de ré nele. Vai lá, moleque. Ah, legal. Sai, rapaz. Sai, rapaz. Ah, cachorro. Sai, cachorro. Cachorro, mano. Querendo pegar lá, mano. Ah, legal. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Ah, cachorro. Sai, cachorro. Ah, não é mais rápido que você, cachorro. Ah, cachorro, mano. O cachorro tacou. Cachorro ficou louco, mano. Noita, devagar. Eu vou chutar rápido demais. Vai chutar rápido. Vixe, acabou o combustível. Acabou, né? Rapaz, não tem combustível aí, rapaz. Olha aí, ó. Olha, viemos nas duas lojas com o Fiesta, hein, moleque. Nas duas lojas da Ivey, hein. Ela partiu embora. Olha os caras olhando. Pô, ninguém sabe o que é o motor de moto. Você vai ver, acho que é um carro barulhento mesmo, né, mano? Ah, lá, lá, lá. Olha lá os caras, lá os caras saindo. Não tem outra loja. Olha o que é o motor de moto aí, isso aí, ó. Ih, hu, ah, moleque. Olha os caras estão indo embora, rapaziada. Eita, gota. Você é louco, tio. Aí, ó, tamo na rodovia. É louco. Oito litros de combustível econômico. Rapaz, aqui não bebe nada, fi, bebe nada. Tamo chegando no autogírio, rapaziada, ó. E, mano, na cidade do Fica, olhando, mano, sem entender nada. O barulho é diferente do carro, velho. O barulho tá louco. O barulho vai e volta, fi. O barulho vai e volta, fi, ó. Deixa eu ver aí, ó. Chegamos na autogírio. Ih, hu, hu. Aê, rapaz. Aí, ó. Pai, que levar e volta, fi. Que bagulhão, ela vai todo lado. Hi, hi, tá doido. Aê, mano, gostou do... Do trem? Filho, ela falou na outra loja e voltou, fi. O bagulho é doido, mano. E aí? Bom ou não? Beleza? Aí, rapaziada, o Fiesta. Cê tá doido. Ha, ha. Foi e voltou, hein? 105 por hora na rodovia. Sem forçar, fi. 105 por hora. Imagina se forçar. Não, 105 de reta, andando normal. De ré? De reta. Ah, de reta. Falei, gente, que cê tava de ré, mano. Não. 105 por hora. De boinha andando. Pô, se for ver... Sem por hora normal, fi, de boa. Os carros dão mais velocidade de ré do que os outros carros. De ré, né? É, porque tem as seis marchas da moto. Tem mesmo? Sem gata ré e as seis marchas. Deleu o cara pela tábua de ré, né? É um cavalo. Rapaz. Bagulho aí, rolezão top. Fomos lá nas duas lojas. Dei muita carona pro Rafa lá. O Rafa andou. O Rafa andou. Puxou o Rafa? Andou, puxou, fi. Puxou o Rafa, eu e o Cauê, fi. É vida, hein? Rapaziada. Pô, e quando que a gente vai pra praia? Pra praia com ele? É, lógico. Ah, logo mais. É, mas o melhor tem que ter saído aqui, né? Lá que nós vem com o bagulho, tipo, aguenta o pau mesmo. Não, vai fazer assim, ó. Vai meter o pau. Todo motor preparado que a gente monta, um motor novo, tem que dar os mil quilômetros. É, tem que dar os mil quilômetros. Não, não esperar dar os mil quilômetros, aí daí não é isso. Os mil quilômetros vai dar semana, fi. Hoje. E a situação aqui? Essa é a brava que vai contar. Rapaz, tá chegando, é um pistãozinho aí, patrocinado pela Zayma. Vocês vão ver só. Não vai trazer o vídeo dessa moto aqui. Isso aí, rapaziada. Olha o twistão. O twistão já tá cabrador. Tá por enquanto aqui tá original ainda. Tá o motor original, rapaziada. A gente vai dar uma preparada nessa twistão aí. Beleza, rapaziada? É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!